Onde é o Angibe? Oi! É f Super Furica Onde é a напрilhora? Onde é que a Vila? Centei! Quem é o Angibe? A gente prendra o Angibe de Lourdes É uma camisa ameaça Que pena, o Angi, a gente vai dar Tchau. Está gostoso? Você quer ir embora? Vamos embora? Não. Vinha. Vinha. Está gostoso? Vinha. Vinha. Está gostoso? Não. Vinha.